E aí, amantes de porquinhos da Índia de todo o Brasil? Como estão vocês? Estamos aqui em mais um vídeo. Como prometido, no vídeo passado, falei para vocês que faria a retrospectiva parte 2. Para quem não sabe, no vídeo passado, foi esse aqui que eu fiz. Mostrei aqui os porquinhos da Índia que eu consegui adquirir em 2018 e também fizeram uma boa história em 2018. Que fala-se em histórias que ajudaram bastante na criação, principalmente em questão de reprodução. E, como falei para vocês, a retrospectiva parte 2, que no caso vai ser essa gaiola. Então, eu vou mostrar essa e pode ser que amanhã ou depois de amanhã eu já mostre essa. Como falei para vocês no vídeo passado, eu prometi para vocês que faria vídeo quase todo dia. Eu estou pensando em fazer vídeo um dia sim, um dia não. Então, vai ficar bem melhor do que das outras vezes. Porque, como eu falei para vocês, antigamente eu fazia apenas 2 vídeos ou 1 vídeo por semana. Então, vai ficar tipo assim, uns 2, 3 vídeos. Pode ser até que eu lance 4 vídeos em uma semana. Então, já vai ser bem melhor para a gente aqui, que vai ter mais vídeo. E aqui está alguns bichinhos nessa gaiolinha aqui. E é isso aí, gente. Olha só aqui a quantidade de capim. Esses bichinhos aqui, gente, vocês devem estar vendo essa quantidade de capim aqui. Aí vocês devem estar falando assim, ah, isso aí deve durar uns 2 dias, não é não? Mas, não julguem aqui esses bichinhos, viu? Que para falar a verdade, o estômago dele é um buraco negro. Que é toda hora comendo, viu? Nem se preocupe que isso aqui, antes de vir a tarde, provavelmente isso aí já não vai ter nada. Só vai ter os pauzinhos, que é isso aqui, ó. Eles comem só a folha e deixam só essa partezinha aqui, ó. Então, eu vou mostrar ali para vocês como é que está ali o fecho de capim que eu trouxe domingo. Aí, só faz 3 dias que eu coloco para eles e já está só aquela quantidade. Vou mostrar para vocês. Só tem agora isso aqui de capim, ó. Antigamente, estava mais ou menos dessa altura aqui, ó. E só tem agora isso aqui. Então, esses bichinhos aqui, eles gostam bastante de capim. Como falei para vocês, a alimentação deles é a base de capim. Corresponde a mais ou menos 50% a 70% só a capim, a alimentação dele. Então, por isso que eu falo para vocês, não deixarem faltar capim ou feno. Então, bora começar o vídeo, parar de enrolação. Mas antes, deixa o like e se inscreve, gente. Eu creio que em 2019, eu tenho fé, vamos conseguir chegar já no comecinho do ano a 3 mil inscritos. Então, ajude-me e vamos a essa meta. Olha só, eu vou fazer da seguinte maneira, pessoal. Primeiramente, eu mostro as fêmeas que eu adquiri primeiro e depois eu vou mostrar o novo reprodutor da gaiola. Porque em todas as gaiolas, os reprodutores foram atualizados. Ou seja, não é o mesmo reprodutor do ano de 2017. Porque o reprodutor do ano de 2017 era outros reprodutores. Então, eu reatualizei os reprodutores. São novos reprodutores e, claro que vai ser novos sangues aqui na criação. Então, bora começar. Olha só, essa porquinha aqui, eu não comprei ela. Ela nasceu aqui. Então, ela é genuinamente aqui do criatório. E assim, essa fêmea aqui, ela já reproduzia-se umas duas vezes. Atualmente, ela está com um peruano. Que foi o novo que eu comprei. A surpresinha de 2 mil inscritos. E eu acho ela bem bonita. Que o pelo dela, se vocês notarem, é bem perfeitinho. Só tem, tem só essa, tipo, essa ondazinha aqui. E duas rosetas apenas. Então, ela é uma abicina que tem até um padrão até que bom. Ela é muito bonitinha. E eu acho que ela está em começo de gestação. Mas, provavelmente, eu creio que ela está grávida do Ben. Ele está ali embaixo. Que é aquele peruano branco. E essa fêmea aqui, ela, como eu falei para vocês, ela nasceu aqui em casa. E ela vem da linhagem do Lorenzo. Que era aquele lindo porquinho aí de amarelo. Que eu gostava bastante. Então, ela tem parentesco com o Lorenzo. E essa fêmea aqui, ela ainda não tem nenhum ano. Ela nasceu aqui em casa, como eu falei para vocês. Nasceu ela e outro na barrigada. O irmãozinho dela era praticamente todo preto, gente. Era muito bonito o irmão dela. Só tinha essa manchinha aqui no nariz, o irmão dela. Era tipo ela. Só tinha essa manchinha aqui no nariz. Então, é isso aí. Eu vou mostrar agora aqui as outras. Espero que vocês gostem da cor. Porque tem muitas pessoas, gente, que, tipo assim, falam para eu mostrar todos os porquinhos da Índia. Então, eu vou mostrar aqui para vocês rapidão. Olha só. Essa aqui é a próxima porquinha que eu vou mostrar para vocês. E o pai dessa porquinha aqui é um reprodutor. Que eu acho que eu ainda não mostrei nos vídeos. Só que, assim, o pai dela era todo albino. Só que o pelo do pai dela era muito bonito. Vocês não têm noção. Tipo assim, o pelo do pai dela era todo, assim, um cinza quase dourado. Então, era um pelo muito bonito. E originou essa fêmeazinha aqui, ó. Essa fêmea que nasceu bem no comecinho do ano. Só não me lembro, assim, ao certo que dia ela nasceu e qual foi o mês. Mas, se eu não me engano, foi lá para janeiro ou fevereiro. Então, ela nasceu bem no comecinho do ano. Ela, uma vez, ela pariu um filhote, gente, que vocês tinham que ver. Era a cara do pai dela. Então, o filhotinho nasceu todo cinza, albino. E com as pontas do pelo, as pontas do pelo eram laranja. Então, dava um contraste muito bonito a cor. Essa aqui, por enquanto, ela ainda não apresenta gravidez. Estou tocando aqui na barriga dela. A barriga dela ainda está meio flácida. Ou seja, se a barriga estiver flácida, é sinal que não tem gravidez nenhuma. Então, vamos mostrar a próxima. Olha só, essa aqui é a próxima porquinha. Essa aqui, ela não nasceu aqui em casa. Essa aqui, eu comprei na mão de um rapaz que estava se desfazendo da criação dele. A criaçãozinha dele era até que pequena, entendeu? Tinha só mais ou menos, se eu não me engano, eram sete porquinhos. Que eram seis fêmeas e um macho. Ah, não. Era cinco fêmeas e dois machos. Aí, ele acabou e eu acabei comprando ela. Quando ela chegou aqui em casa, ela estava, tipo assim, cheia de sarna. Aí, eu tive que cuidar dela até que ela ficasse com o pelo mais bem cuidadinho. E, inclusive, ela estava ali junto com a fêmea. A fêmea, todo dia, praticamente, comia o pelo dela. Então, para quem lembra, o pelo dela era bem mais alto aqui. Tinha, tipo, um topetezinho aqui. Mas, o pelo dela já está começando a crescer, olha só. Então, é isso aí. Essa, por enquanto, ainda não teve filhotes aqui em casa. Aliás, sim, teve, sim. Se eu não me engano... Ah, sim, lembro, lembro. Ela pariu quatro filhotes. A primeira reprodução dela aqui em casa foi quatro filhotes. Desses quatro, apenas dois sobreviveram. E, atualmente, também, ela está com um macho peruano. Ela é muito bonitinha. Olha a cara dela. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela é bem brabinha, mas vou mostrar aqui para vocês. Ela é bem bonita. O focinho dela é bem curto. Vocês não têm noção. Porque, antigamente, eu tinha um macho aqui em casa. E o focinho dele era muito longo. Então, ele parecia um rato. Não vou mentir. Mas, mesmo assim, eu gostava muito dele. Eu tive que vender ele, infelizmente, para eu trocar ele pelo peruano. Porque, como eu falei para vocês, eu estou atualizando aqui a minha criação. E para o ano de 2019, eu quero já ter alguns bichinhos de pelo longo. Já genuíno aqui da minha criação. Ou seja, eu já quero que esses filhotinhos nasçam aqui na minha criação com pelo um pouco maior. E, lógico, que vai nascer. Porque essas duas baias aqui, cada um está com um macho peruano. Então, a tendência é o pelo cada vez mais crescer. Então, vai acabar tendo um melhor padrão aqui na minha criação. E, cada vez mais, eu quero trazer novidades aqui para vocês. É isso aí. Agora, são essas duas aqui que eu vou mostrar para vocês. Essas aqui, elas estão com mais ou menos, assim, sete meses. As duas, porque as duas são irmãs. São irmãs de pai e mãe. Elas são filhas do Rex, aquele macho reprodutor. E essa aqui puxou para a mãe dela. A mãe dela morreu, infelizmente. Foi aquele tempo lá que entrou um rato na gaiola e envenenou a comida e a água. Então, essa aqui, ela puxou para a mãe. Assim, a questão do formato do pelo. Porque, para quem lembra dela... Eu acho que quase ninguém lembra dela, até mesmo porque ela apareceu pouco em vídeos. Mas, assim, o formato aqui do bigodezinho, que é tipo essa barbazinha aqui, ó. Ela é mais reta. E ela tem só duas rosetas, que é aqui, ó. E já essa aqui, já tem bem mais rosetas. Ela puxou para o Rex. Essa barbazinha aqui é mais para cima, mais avontanjada aqui para cima. E essa aqui tem duas, três, quatro, cinco, seis rosetas. Então, ela já puxou mais para o pai. Mas, as duas são irmãs. A coloração delas são bem parecidas. Deixa eu ver aqui. Eu acho que essa aqui... Pronto. As duas têm praticamente as mesmas manchas. Essa aqui só tem um pouquinho mais desse cinzazinho aqui, ó. Só tem um cinza aqui e aqui. E essa aqui é quase toda laranjinha. Mas são duas porquinhas muito bonitas. E elas têm o sangue de branco com amarelo muito forte. Porque branco com laranja, quer dizer... Os filhotes dela, quase todos... Praticamente todos nasceram laranjas. Laranja com branco. Então, é isso aí. Essas sêmias aqui são bem novas, como eu falei para vocês. E são todas as duas genuínas aqui da criação. E estão também com um macho ali. O de raça. Então, eu vou mostrar um aqui que fez história aqui na minha criação. E que é muito querida por vocês. Então, eu vou mostrar aqui rapidão para vocês. Olha, essas duas sêmias aqui na minha criação, nesse ano de 2018, fizeram muita história. Essa aqui fez história em relação à reprodução. Até mesmo porque aquelas duas bichinhas passadas, que são irmãs, elas são parentes diretas dela. Ou seja, ela... Essa aqui é a tia daquelas borquinhas. Porque ela é irmã do Rex. Então, ela tem um parentesco direto com elas. Então, essa fêmea aqui, ela já está tendo um grande parentesco aqui na criação. Porque essa fêmea aqui, graças a Deus, ela soube reproduzir bastante. Ela reproduziu bastante. Então, ela deixou um grande legado aqui na criação. E ela tem essa partezinha aqui, ó. Olha só. Olha cá. Olha só aqui o pelo dela. Laranjinha. E ela é filha do Lorenzo, gente. Sim, ela é filha do Lorenzo. E muitos de vocês devem estar falando assim. Por que ela não nasceu toda laranja com branco igual a Lorenzo? Para quem sabe, antigamente na minha criação, praticamente eu não tinha bichinhos laranja com branco. Por quê? O Lorenzo, ele não tinha assim um sangue tão forte para tirar porquinhos da Índia laranja com branco. Então, a maior parte dos filhos dele ou nascia preto com branco ou nascia tricolor igual essa. Mas, antes dele morrer, ele teve bastante filhotes laranja com branco. Então, foi uma benção. E essa aqui, gente, é a querida Albinão. Nada mais, nada menos que a maior bichinha aqui da criação. Olha só. Essa bichinha aqui, a última vez que eu pesei ela, ela estava pesando 1,3 kg. Sem estar grávida. Imagine quando ela estiver grávida. Olha só o tamanho da barriga dela. Ela não está grávida. Isso aqui é só comida, gente. Porque essa bichinha aqui... Pensa numa bichinha que dá valor à comida. E é isso aí. Essas duas bichinhas aqui... Essa aqui está com quase dois anos. Se o Laurence estivesse vivo hoje, ele estaria quase com 3 anos. E essa aqui, ela tem mais ou menos a mesma quantidade de idade dela. Até mesmo porque eu me lembro que essa aqui eu comprei num pet shop, que a bichinha estava maltratada. Claro que quase todos os bichinhos em pet shops vêm com algum probleminha. Então, eu tive que cuidar dela. Ela veio filhotinha, gente. Bem pequenininha mesmo. Cuidei dela. E ela ficou deste tamanho aqui. E essa aqui nasceu aqui em casa. Então, é isso aí. Não é todo pet shop que os bichinhos vêm maltratados, entendeu? Mas, boa parte deles é do pet shop, dos pet shops. Quando vende porquinhos na Índia, pensam apenas no lucro. Então, você tem que pensar muito antes de comprar em um pet shop. Então, eu aconselho vocês a comprarem caviaros. Porque caviaros, para quem não sabe, é praticamente um lugar que se dedica apenas para cuidar. E vender esses animais. Então, logicamente que eles vão ter um cuidado redobrado. E esses aqui são os dois últimos bichinhos da criação. Essa aqui, ela está com mais ou menos... Ela é novinha ainda. Ela deve estar mais ou menos com uns 7, 8 meses. Mais ou menos de idade. E ela está grávida, gente. É a única bichinha aqui da criação que, no momento, está grávida. Olha só o tamanho da barriguinha dela. E ela é filha aqui da criação mesmo. Não comprei ela. Ela nasceu aqui. E a cor dela também é bem diferenciada, né? Quase não tem um dessa cor, que é preto com laranja. E esse aqui foi nada mais, nada menos que nossa surpresinha de 2 mil inscritos. Fico muito grato com vocês. Porque, graças a vocês, chegamos a essa meta. E prometo para vocês. Se a gente vai chegar nessa meta, eu compraria um bichinho da raça peruano. Para quem sabe aqui, quem acompanha os vídeos, sabe que aqui na minha região é muito raro ter esse tipo de animal. Dessa raça, principalmente. Então, consegui adquirir esse. Praticamente só eu e um colega meu chamado Igor tem essas raças. Então, a gente vai ser praticamente criadores únicos dessa raça. Eu estou focado mais na criação de peruanos. Mas, para 2019, dependendo da quantidade de inscritos, quem sabe? Pode ser que eu compre outra raça. Então, esse foi o vídeo. Deixa o like, gente. Que eu quero que esse canal, esse vídeo aqui, chegue a 100 likes. Se chegar a 100 likes, já pode ir para o outro vídeo. E também, se vocês quiserem retrospectiva 3, coloca lá nos comentários. E esse foi o vídeo. Falou. Fui. Fui.